Oi, crianças, tudo bem? Esta semana nós iremos conhecer um pouquinho sobre as Olimpíadas. Vocês sabem o que é a Olimpíadas? Agora a Tia Natália vai falar um pouquinho o que é as Olimpíadas. A Olimpíada é o evento esportivo que ocorre de 4 em 4 anos. A bandeira que simboliza a Olimpíada é representada da seguinte maneira. Ela tem um fundo branco com 5 anéis entrelaçados no centro. Tem o azul, o amarelo, o preto, o verde e o vermelho. Cada anel representa um continente. O azul é a Europa, o amarelo a Ásia, o preto a África, o verde a Oceania e o vermelho as Américas. E nas Olimpíadas existem várias modalidades esportivas. Vamos conhecer algumas delas? Temos o futebol, a natação, vôlei, ginástica artística e muitas outras. E como atividade desta semana, vocês irão receber essas garrafinhas, que é o jogo de bolicho. Nesta atividade, nós trabalharemos o arremesso. Então, nós vamos utilizar a garrafinha, que vocês vão receber em casa, que a tia Joice e a Natália fez com muito amor e carinho. Quem tiver bolinha, vai utilizar a bolinha. E nós temos uma sugestão muito legal. A bola de meia. Quem não tiver bolinha, não tem problema. Vamos pegar o quê? Uma meia, pega duas meias, junta. Vamos enrolar, enrola, 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 enrola. Depois vai abrir uma pontinha e cobre todo o resto da meia. Olha que legal. Formou a bola de meia. Aí, com a ajuda do papai, da mamãe, do responsável, vocês vão colocar a garrafinha para a criança e incentivá-la a jogar a bolinha na garrafinha para derrubá-las. Olha que legal. Ou a bola de meia, a que vocês tiverem em casa. E deixa eu falar uma coisa. Vocês viram que a nossa garrafinha, cada uma tem um rostinho diferente e tem as cores dos anéis da Olimpíada. Olha que legal. O símbolo, o vermelho, o amarelo, o verde, o azul e o preto. Legal, né? E com essa atividade, nós iremos encerrar o segundo trimestre. E vocês entrarão em férias. Beijos. Tchau.